Preto no branco, claro como água, verdadeiro, transparente, dito e sentido com clareza, sem artifícios, subterfúgios, caracterização ou outros complementos. Evidente, sem questionamentos, indecisões, atrasos ou outras alinhas. O que tem de ser, o que é e o que será, certamente. Alinhamento de cores para além dos cinzentos da vida, do mesclado da inquietação e das incertezas. Enquadramento perfeito, equilíbrio na dualidade para além dos espetos turvos, da indecisão. Preto no branco, expressar sem delongas, por forma a que todos os envolvidos entendam o real teor e o assunto fulcral. Só a verdade liberta, nua, crua, desinibida. Dizer o que se sente e o que se quer, sem contemplações, sem medos. No aqui e no agora, porque não há maior ilusão do que pensar que o tempo é eterno e que a oportunidade, depois de passar, volta como se se tratasse de um exercício ajustado na forma de controle. Encontrar a sua verdade e vivê-la num contexto único, aos quadradinhos. Citando Galileu Galilei, duas verdades nunca se podem contradizer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto